Olá pessoal, estamos aqui para apresentar o Max Calda 3.500 litros Calda Pronta Mepel com incorporador de 200 litros, onde nesse incorporador você faz toda a pré-diluição dos defensivos e depois transfere para dentro da esfera e manter a calda pronta para o pitstop ser mais rápido no abastecimento, aumentando isso a rentabilidade e o rendimento do seu cruzador no campo. E além disso, a qualidade de calda, onde o operador vai ter tempo hábil para pré-diluir os produtos da melhor forma possível e deixar uma calda condicionada e homogênea para você aplicar na lavoura.